PAM PANARÁ 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 Pega tudo aí, irmão, pega tudo Nossa, isso aqui é tão chato Isso aqui é pesado pra caramba, ele nem consegue chutar forte, mano Mas ele consegue derrubar uma estátua e não sei o que Ai, ai Caramba Pô, que lugar bonito, viu? Cheio dessas coisas aí, ó Cheio dessas coisas Não sei o que é isso Não sei o que é isso Não sei o que é isso Caralho Caralho Homem Não. Eu aqui virava duas vezes. Duas vezes. Tem alguma coisa aqui em cima? Eu não lembro. Caralho, nada. Não tem nada. Não tem nada. Tem que ter baú de pene em algum lugar. Não. Pô, eu preciso disso, na verdade. Não sei. Não sei. Não sei. Bom, vamos lá, vamos lá. O maior dos de todos os deuses, o pai de Olympus, eu ofereço a ti o poder de Zeus. Pegue essa arma, Kratos. Pegue essa poder e usá-la para derrotar seus inimigos. In the name of Olympus. Beleza. Tá bom, o jogo eu já entendi. Pegue isso aí. E aí, aí, very nice. Pena. Já vi mais uma pena. Bom, pode ser algo que nem é boa. Brasil. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Que pariu, eu sou uma anta O que tem aqui para trás? Nada E aqui para cima? Não me derruba Como podia ser uma penta? Sai! Suportável Sua honra Nossa, deu certo Caralho Ó, tem um baú aqui Aqui? Aqui mesmo Pena Tá bom, tá bem Eu gosto Não, será Será que vale a pena? Não Nossa, eu quase morri Caralho, arpia do caralho Velho Nossa, velho, que irritante, caralho Ah, tá me junto Só tinha isso Só tinha baú de orbe Sério Eu não sou muito vagabunda Não pode uma pessoa ser tão vagabunda assim como eu Pode eu ser uma vagabunda Como eu ser uma vagabunda Vai da frente Eu acho que tinha baú por ali Um minutinho Foi enganado Nossa, gente Eu preciso tanto quebrar isso aqui O sentimento de não quebrar me dá angústia O sentimento de quebrar me dá uma leveza tão grande Boa Olha lá, ó Tá quase no final já Isso, machuca todos os amigos, ó idiota Mano, eles se matam Eu amo Eita, caralho Meu Deus Ai, Brasil Mais uma górbona Mais uma górbona Vamos, creitão Vamos, creitão Pila da puta Oracle Oracle Ishi Ixi Caralho Ow Mano, aqueles baús ali é bem difícil de pegar, velho Eu não vou pegar, não Enfim, me dói Me dói não pegar, mas É bem difícil não pegar aqueles baús ali Oi, rato Tudo bem? Oi, Victor Tudo bem? Ah, vocês estão de sacanagem Caralho Jesus Cristo Como vocês estão, gente? Conta pra mim Eu tô boa, eu tô boa Eu tô boa Demorou, hein? Ah, velho Vamos tomar nesse seu cu de vocês Nossa senhora Não morre nunca Caralho Que bom, que bom Vocês estão bem Que bom Vou Vou Ajuda-te Dois P Dois P Pararam 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 Seu homofóbico Não Você viu, velho O carinho bateu em mim Você deu o sub, Victor? Eu não sei se deu o sub E eu morro Então, lá atrás Você ainda tá com o sub OU Há um tempo atrás Demônia Foi a uma, duas Dois é uma semana Ah, não Acaba Agora não precisa de andar Da mó Tempo atrás Tá escrito embaixo Vou terminar hoje Foda A pele Como a lua Você é Você é A primeira É Talvez Aten Ouvirá Dois Mas Cuidado Não Dei Vão Se Se Com Essa Saia 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 Aí deu tradumento simultâneo Ele disse Kratos Mano, eu só entendo por escrita Eu não entendo por fala Eu não consigo ouvir É, eles falando, mano Boa Ah, eu nem precisei me curar Nem precisei abrir baú Got É, mano Vai brincando com o Kratos O Kratos Aí, abre Que porra é aquela? É pedaço de pedra ou é pedaço de... Pedaço Você mesmo rindo, mas consigo ler É E esse jogo... Ai Nossa, machuquei meu narizinho Esse jogo nem tem É tradu... É legenda É triste Os outros tem O 1 e o 2 não tem Legenda, mas os outros tem Em inglês Ô buceta Eu terminei hoje Eu tinha os avô limpos Não traduzi nada Mas tava legenda lá Gente, sai daqui Por favor Sai Sai daqui Sai Nossa, machucou teu amigo aí, otário Vai brincadinho Vai Deixa eu pôr isso aqui logo Mano, eles tão se machucando Mano, eles tão se machucando, velho Bum Bum Não sai mais Os otários Os otários Tá machucando eles Eu... Ai Eu não Eles tão me machucando, velho Eu não machuquei eles Os morceguinhos Os grande moceguinhos Grande não, né? Não é grande De pequeno moceguinho Ai, não Caralho Ai Nossa, eu me tremi, velho Porque ele caiu Porra Que sabe tudo Speedrun Com certeza É mais ou menos Isso mesmo Que eu quero terminar rápido Ixi, menininho Ixi Calma aí, galerinha Calma aí Opa Nossa, é 10 mil É 3 Enfim Nice, nice O melhor combo do mundo Corro Caralho Caralho Mano Nem pensa lá Nem pensa Porra Amiga Ah, milha Minha querida amiga Minha querida consagrada Pode descer Muito bom Muito bom Ô, caralho É o pai Ele Ele Não me apressa não Senão eu te deixo aí Pra sempre Ai Você viu Aí Aí A física Funciona tão bem Nesse jogo Caralho Olha isso Caralho Meu Deus Quanto que é o próximo O pregredo da espada Eu não lembro Acho que é Seis mil Já vou Amiga Calma Tá bom Caralho Que lugar enorme Atina Atina Eu odeio quando o jogo bota tempo pra mim Eu me sinto muito pressionada Odeio Amiga Amiga Você espera só um pouquinho pra eu pegar esse baú Obrigado 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 Você é um anjo Um anjo Um anjo Você é um anjo Ratos Vai se foder Twitch não me banhe por favor É só um jogo Você é um anjo Chamarro Mas Agora Eu Não É Vamos 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 Ela viu um beijo, e um homem. Uma vez um capitão no Armeio Spartan, Kratos tinha começado o seu comando com apenas 50 soldados. Mas, logo, seus números cresceram para milhares. Suas tácticas foram brutais. Tietas. Tietas, muita tietas. Tietas. Porque não pode mostrar a mamilo, né? Mas o do curto pode. O mamilo do Kratos é poderoso. Essa barba do Kratos é muito estranha, né? É barba aqui, aí tipo, aqui o queixo não tem nada. É barba do meu coração! Se escolha seus inimigos wisely, Kratos. Sua força de força única não será suficiente para destruir Ares. Apenas um item no mundo vai permitir que você perfeite um deus. A caixa de Pandora. Que está muito além das paredes de Atenas. Desenvolvido pelos deus através do deserto para o oeste. Mas, se acreditem, Kratos. Muitos foram procurando a caixa de Pandora. Ninguém voltou. Agora a gente vai lá na... No deserto do Saara. Achar a caixa da Pandora. Para matar o Ares. Ele não é branco? Cara, todo mundo fica em dúvida se ele é branco ou se ele é negro. Principalmente? Sei lá. Tchau, tchau.